Droga é o preconceito que habita das mentes estrentas e reacionais. Droga é o consumismo que está acabando com a possibilidade de um planeta que tem qualidade de vida. Droga é o consumismo que explora, exclui, atacou todas as vítimas de humanidade e as pessoas. Droga são os religiosos cegos e não enxergam que os humanos têm certeza de vida. Droga são os políticos, corruptos e oportumistas e usam as pessoas como degraus para seus mexidos objetivos. Droga é a violência. Que virou cultura em nossa sociedade repressiva, impácrita e autobestrutiva. Maconha? Maconha é remédio, dessocialização, droga, saúde, força. Conte medo. Maconha, medo, maldição, travaram as portas. O poeta é mal assombrado. Damião poeta. Eita merda. Vamos começar a beber para ser animais, pô. Colocar a bateria. Opa! Não! Não e não! Não me olhem desse jeito. Três anos Três anos O poema do povo O outro poema curto Tropecei Tropecei Cai na rua Ao tentar pegar duas mãos Na rua Dois povos Coca-Cola É isso aí Rápido Rápido Bom Amigo Diga um poema aí pra nós Dois anos e oitenta Aliás, no final dos anos setenta De setenta e oito, nesse cara vem de Recife Tá lançando o livro E o suprador poeta E tô acompanhando ele E essa poesia, ela retrata Mais ou menos a superlantação Desde Dom Pedro Até os tempos atuais, a gente tem um atraso De duzentos anos É, no sistema carcerário E a gente tem uma superlantação E essa poesia, ela fala disso Chama-se Bactéria De Cadeia Série E Série E A Maldição do Presídio Mas quando caiu o palha dentro Dricócoros atrás das grades Ficaram em silêncio Mas foi perturbado No corredor, batu nas grades O noiado Ei, esse doida aí, eu tô ligado que você matou o cara lá Disse o noia no corredor Sim, trova uma punha na cara Retruca o novato detento Quando a gente se bater resolvemos Completa O noia jogou a pressão Mas não deu certo não Lavrou na certa O novato presidiário Ganhara o respeito Em sua cela Mas tinha outro novato detento Que não parava de chorar A solução Para cessar o choro Foi avisado Mas não conseguiu parar E todos abanharam de fronfá Pois sono de ladrão Também é sagrado Na cadeia Também se dá O aprendizado O tempo parado Sua cela Não parava de receber Novos presidiários Mas chegaram Alguém que não poderia ter chegado Ah, meu caro leitor Nas horas mais trancadas Fura massacrado O cara Caiu Como o tarado As para os Suas sobrancelhas Lhe penetraram Tatuaram Doce peito Em suas costas E todos Lhe raparam Enquanto suplicavam Por misericórdia Hemorragia Do ânus do tarado Chegando Na enfermaria Pelos enfermeiros Por indagado Mas falaram Que caíra Sentado Se falar A verdade Morre De volta De volta Que fantasma Que fantasma Que fantasma Que fantasma Que fantasma Que fantasma Que fantasma